Oi, mulher aprendada! Esse é o primeiro vídeo de ponto cruz, pra quem tá querendo aprender. Então, eu vou começar a falar sobre a agulha de ponto cruz. A agulha de ponto cruz é assim. Essa parte dela é mais larga do que uma agulha normal. E ela não tem ponta. A ponta dela é bem arredondada. Tenho dois modelos aqui. Um é um pouco menor, essa parte aqui. A gente passa a linha e a outra é um pouco maior. Mas, as duas dá pra trabalhar. Vamos pro tecido. Este tecido chama etamine. Tem na cor amarela clarinha, azul claro, rosa claro, todos os tons bem pastéis. E tem branco, né? Que é a cor mais usada. O etamine, ele é cheinho de tramas. Que são essas partezinhas aqui, olha. Vendo aqui, ó? Se você puxar ele, você vai ver quatro fios de linhas. Tem quatro linhas, na horizontal e quatro na vertical. E aí, depois, tem um buraquinho. E é nesses buraquinhos que você tem que passar a linha. Você não pode, quando estiver bordando, pegar essas linhas que cruzam na horizontal e na vertical. Tem que ser de um buraquinho a outro. E as tramas mudam de etamine para etamine. Depende da marca do fabricante. Muitas toalhas têm etamine também. É essa parte. É onde que você vai bordar. Olha como as tramas são bem fechadinhas. Então, um ponto cruz feito nessa toalhinha vai ter um tamanho bem menor. Você também precisa comprar essas linhas que chamam-se meadas. Elas têm oito metros e têm vários fabricantes. E aqui embaixo, é escrito o número da cor. Quando você vai fazer um bordado olhando numa revista, ela vai dar a descrição pra você. Que é da linha de tal marca, tal cor. Ela não vai falar assim, compra a linha Bordeaux ou a linha Vinho. Ela vai dar exatamente o fabricante e o número. Essas meadas custam baratinho e rendem bastante. Então, você vai puxar assim, ó. E vai ficar vendo. Se aqui, ó, ficou firme, não veio. Então, eu tô puxando o fio errado. Eu volto com ele aqui. E vem deste lado aqui, que é o outro lado. E puxa. Olha, desse lado como já tá vindo. Fácil. Então, você puxa mais ou menos uns 60 centímetros e corta. Ficou essa linha. Aqui dentro, destas linhas, tem seis fios. Desses seis fios, você vai puxar apenas um. Então, você vai segurar suavemente. Só vai apoiar. Você não pode pressionar. Se pressionar a linha, não vem. Então, você tem que fazer levemente segurar. E vai puxando um fio só. E os outros fios vão fazendo isso, ó. Pronto. Tirei esses cinco fios. Vou deixar do lado, que eu vou usar depois. E pego somente um fio. Aí, eu dobrei o meio. Ficou a pontinha assim, ó. E aqui, dois fiozinhos. Esses dois fiozinhos, é o que você vai passar na agulha. Dá uma torcidinha neles. E passa. Essa agulha é bem mais fácil de passar, porque ela é a cabecinha mais grossa. Você vai puxar. E essa parte aqui, que vai ficar, é a parte que eu vou usar no começo do meu bordado. Agora, eu vou falar um pouco sobre o bordado em ponto cruz. Existem dois tipos de bordado. Um que é o avesso perfeito. E o outro, que não é perfeito o avesso. Eu vou ensinar vocês o avesso perfeito. O avesso perfeito não é difícil de fazer. É o que eu prefiro trabalhar. E eu vou mostrar agora um pontinho, só pra iniciar mesmo. Pronto. Aqui o etamine. Então, vamos pegar um quadradinho qualquer aqui, pra fazer um pontinho só pra vocês verem. Então, eu vou vir com a minha agulha, em um buraquinho, pegar todas as linhas que tiverem aqui, que são quatro. E vou sair no próximo buraquinho, embaixo dele, ó. Vou puxar minha agulha, venho até aparecer essa argolinha aqui. Eu venho, passo por dentro, puxo. Não posso puxar demais, só um pouco. Você pode ver que já formou um desenho meio X. Então, eu vou introduzir novamente no próximo furo, do lado. E vou sair aqui embaixo, do mesmo jeito. Você vê que eu usei, ó, de um furo a outro. Porque o desenho do ponto cruz é um X, no meio de quatro furos, ó. Já fiz uma parte do X, e agora, eu vou fazer outra parte do X. Desço com a agulha. Formou um X. E atrás, fica assim. Vou desmanchar. Pra fazer de novo. Como eu desmancho, se eu tivesse errado. Tira toda a linha da agulha. Venho aqui. Na linha que estiver por cima, puxo. De novo, a linha que estiver por cima. Puxo. Até chegar na argolinha. Puxo. Desmanchei meu trabalho, caso eu tivesse errado. Vou fazer novamente. Escolho um buraco qualquer. Introduzo a agulha. Pego todas as linhas que estão no horizontal. Puxo. Puxo. Até ficar meu laço aqui. Introduzo. Puxo, mas não puxo muito. Introduzo no primeiro buraco, depois, olha. Fazendo o desenho de X. Introduzo. Passo novamente por debaixo das quatro linhas. Puxo. Deu uma arrumadinha. Se eu fiz uma parte do X, tá aqui. A outra parte do X vai tá aqui. Introduzo. Puxo. Este foi o primeiro ponto. Em breve, postarei mais vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.